Aqui mais uma das vozes que canta com coração Que passa pelas provas superando as tribulação Pra mim fazer rap não preciso de voz teste A voz que sopra em meu ouvido é a que me rege A voz que me acorda nas madrugadas A voz que responde nas suas palavras A voz que clama no deserto A voz que grita dos prédios A voz que anuncia o evangelho A voz que renuncia deixa quieta A voz que apazigua troca a ideia A voz que da letra não esquera A voz da verdade jamais cansa A voz da mentira a língua inflama Tem ouvidos que ouvem só a batida Já outros querem ouvir sua rima Tem voz que tem um pique levada mais agressiva E outras mais suave relatando poesia Até que vocal, canto falado na moral Vozes com autoridade repreendendo todo o mal A voz que lamenta tanto sangue e asperda A voz que apazigua troca a ideia e dá letra Agora penso e escrevo a voz do refrão A voz tem que ser humilde sem manipulação Minha voz sempre será a mesma sem comparação E faço ser ouvida no meio da multidão Agora penso e escrevo a voz do refrão A voz tem que ser humilde sem manipulação Minha voz sempre será a mesma sem comparação E faço ser ouvida no meio da multidão As vozes do gueto resgatando almas Tem o poder, a ideia que é certa A voz da rua não se cala A voz do coração, a voz da verdade a mesma questão Não tem falsidade de bolo podre Tô correndo ladrão A voz que reage não se omite A voz que combate longe do crime A voz que conhece e vive é real A vida não é filme, o final é triste Quando digo ela que não cala a boca Prejudicando os irmãozinho no corre do rap Não te tufa As vozes que você ouvia pelo rádio A mesma voz que te emociona no palco A voz do asfalto, a voz do forte Não tem voz dos fracos A voz da quebrada frente a batalha A voz da favela, a voz que abala Calou o comédia que não fala nada Muitas das vozes que ouvi não tá aqui Muitas das vozes que me ajudam a instruir Ouvi racionais, sabotagem, DMN, Taíde No interior minha gangue Na busca por grana, haha, não bang bang Agora penso e escrevo a voz no refrão A voz tem que ser humilde sem manipulação Minha voz sempre será a mesma sem comparação E faço ser ouvida no meio da multidão Agora penso e escrevo a voz no refrão A voz tem que ser humilde sem manipulação Minha voz sempre será a mesma sem comparação E faço ser ouvida no meio da multidão Na levada ou no flopa de parque constou Uma das vozes do interior Produto do gueto, voz de respeito Várias vozes no seu contexto Sem aula de canto, canto em vários cantos Só não quero ouvir os pranto A voz que louva, agradece a Deus Lágrimas que o Senhor recolheu Se é Deus por nós, quem será contra vós? Se é contra nós, não é verdade, é por vós Que aqui a palavra é reta, direita Sem seriedade, escorre da caneta Tanto faz, azul ou preta Não tô de chapéu de bombeta A voz que fala através das palavras Bíblia sagrada não é conto de fada Respeite as cara, saca que não tem moleque nem faia Compondo e fazendo rima Uma das vozes clama por justiça Palavras e vozes no mesmo sentido Que o vento sobe nos seus ouvidos Tanto faz, greve, médio ou agudo Quando falo sou o primeiro que escuto Agora penso e escrevo a voz no refrão A voz tem que ser humilde sem manipulação Minha voz sempre será a mesma sem comparação E faço ser ouvida no meio da multidão Agora penso e escrevo a voz no refrão A voz tem que ser humilde sem manipulação Minha voz sempre será a mesma sem comparação E faço ser ouvida no meio da multidão Minha voz sempre será a mesma sem comparação 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 Obrigado.